Cadê a salgada, pai? Só uma salgada não vai render pros caras aqui não, hein? Não, tá suave, mano. A gente come pouco. Eita porra. Nossa. Ah, manda outra aí já salgada, pai. Ah, o que eu dou a gente tá com fome aí, né? Os caras, os caras... Os caras tá com fome, porra. Pegue a salgada, pegue a doce aqui e dê mais uma salgada. Gostei do prato, toma aqui, irmão, teu prato aqui. Cadê? Tem outro sabor aqui pros convidados, porra. Cadê o sabor dos convidados aqui, caralho? Cadê o sabor dos convidados aqui, caralho? Só macho. E aí, quando a gente voltar, a gente tá ferrado na academia, viu, mano? Ai, rapaziada, ó. Pizzaria Família Almeida. É a braba, é a pura. Pizzaria Almeida, pegar, hein? Tá em qual câmera, Cris? Dois, quatro, quatro? Oxe, mano, e eu olhando pra lá, porque a câmera tava lá, mano. A câmera tá ali. Não, ó, tem a Suécia. A minha, aquela ali, né? Demorou. Mas você pode falar olhando pra mim, ó. Aí, ó, chegou outro... Põe outro sabor aí, pai. Mano, eu vou meter a música, pai. Pode pegar, pode comer aí, ó. Pizzaria Família Almeida, ó, tô. Mano, é todos os sabores, é a braba, é a pura. Obrigado, hein? Esquece. Ô, Cris, o QR Code tá na tela? Tá na tela, rapaz. Daqui a pouco a gente vai falar... Rapaz, até um QR Code aí de uma votação. Tem que votar no Espirrulança do DJ Serpinha. DJ Serpinha Espirrulança. Dum, dum, dum. Vá fora, lá vai, lá. Tcha, tcha, tcha. Ó, pode votar. DJ Serpinha. Esse é o DJ Serpinha. O moleque é bolo lá. Pum, 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 pum. Não, nessa hora ninguém consegue nem falar, né? Joga aí o QR Code na tela. Vota no DJ Serpinha. Ele tá concorrendo a melhor DJ do ano. Melhor Mandelão do ano. Melhor Mandelão do ano. Lá pela Sobrefunk. Então, rapaziada, por favor. Vamos mostrar que nós temos força. Além do moleque merecer. Porque o bagulho foi hit em 2021. Um, né? 2021 foi hit. Espirrulança. Neymar dançou, né? Então, você esquece. Faz a pose pra você também que mixou, Serpinha. Não foi. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando. Você entendeu? É do DJ Serpinha também. Então, o moleque, os hits de 2021 foi dele. Votem lá, DJ Serpinha. O QR Code tá na tela. Só colocar a câmera do celular. Já vai ser direcionado bonitinho lá pra página da votação. Volta lá. Tá gostosa a pizza? Tá gostosa? Caraca, mano. Gostei. Nossa. Mano. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Hoje bateu o recorde. Vou dar um salve, hein, Fifi. Maior satisfação tá aqui, viu, mano. Obrigado aí. Pelo convite aí. Convidar eu, meus amigos aí, pra gente participar aqui. O Lucas aí, mano. Eu tenho uma admiração muito grande por esse cara, tá ligado? Porque... Tipo assim, mano. A gente se conhece há uma caminhada já. Desculpa nada, a gente vai resolver isso aí. Desculpa, não. Desculpa. Deu um tapão em mim, mas tá. Você vai ver o bagulho louco. E tipo, esse bicho tem uma caminhada massa, mano. Porque... A gente se conhecia das antigas, tá ligado? Eu e o Lucas. E ele sempre falou comigo assim, mano. Pra você ver como o cara é tão, tipo, sem maldade, tá ligado? Já deu um salvão em mim, assim. Mesmo me conhecendo um pouco, ele já... Pô, por que tu faz um canal pra tu, mano? Só que na época eu trabalhava pra caramba, tá ligado? Não tinha tempo pra... Pra tá cuidando assim do canal, tá ligado? E foi muito da hora, mano. Ver a caminhada do cara, velho, tá ligado? Ver como o cara chegou até mim. Tipo, como a gente virou brother. E ver hoje a caminhada do cara, tá ligado? Tipo... Teve um vídeo que ele fez ano passado, mano. Acho que é a caminhada de vocês dois, né, Pipil? Viado, muito da hora, mano. Né? Vocês dois, você também. Oxe, cara, botou desodorante, viado. Botou. Filha do... Ó, ó. Não, não, não. Cara doido, velho. Não, mano. Você quer dizer agora? É, mano. Ele botou dentro da pizza, não, velho. Não, velho. O cara pintou de roxo, viado. O cara pintou a pizza de roxo, mano. E comeu, viado. Pintou, mano. Eu vi isso também. Esse cara é maluco, velho. É, o Revit louco. Mas você não viu ele lambendo a ferida? Cara doido, velho. O Bretão ralou o cotovelo, ele lambeu a ferida. Cadê? Arruma um paninho aí. Hein, Pipil? Da hora a caminhada de vocês, né? Aí o Lucas falava pra você abrir um canal. Falava. É um dos únicos. Porque assim, mano. A minha caminhada não era moto, né? Tu lembra, nego? Era carro baixo, tá ligado? Minha parada era... Equipe de carro, né, nego? Era o dia de rolê, tá ligado? A gente criou nessa ideia, né, mano? De fazer carro baixo e tal. Só que aí, tipo assim, mano. Eu nunca tive um sonho de ter uma moto, Fifi. Meu sonho era ter um carro, velho. Baixinho, naquele jeito, rodão, som. Era o que eu sempre curti, tá ligado? E moto, eu me apaixonei no meio da caminhada, sacou? Caralho. Tipo, eu bati com o meu carro. Aí fiquei sem carro. Uma cota, lembra o ponto? Lembra. Você bateu como? Foi, mano. Eu sobrei na curva, tá ligado? Aí subiu uma calçada. Como o carro tava muito baixo, arrombou tudo, mano, o carro. Deu PT. O carro não escorregou na curva? Isso. Tipo, tava muito baixo. E eu disse a um brother, mano, quando tu for entrar na rua, tu liga a seta. Eu fui pra um caminho que eu não conhecia. E ele tava com um carro altão, mano. Aí chinelou, tá ligado? Eu fui atrás dele, eu com o carro baixo. Quando eu fui entrar na curva, Fifi, já era calçada. Mandei, tuf. Aí foi um livramento do caramba que Deus me deu, mano, nesse dia. Aí o que acontece? Aí eu fiquei sem carro, né, seis meses. Aí pra não ficar a pé, aí eu comprei uma motinha no leilão, tá ligado? Uma fanzinha 2008. Porque o seguro não queria pagar. Porque falou que eu tava fazendo racha, tá ligado? Caralho. Ele descobri, não sei como. Mas, enfim, tá ligado? Você postou vídeo? Não, não, não postei não, mano. Eu nem tinha canal. Eu não tinha nem canal, pô, tá ligado? Mano, meu canal é recente, tem o quê? Tem dois anos, né? Dois anos, mano. Cara, você nas câmeras, parça. Da rua. É, verdade. Enfim, mano. Deve ter que você se emparelhar com outro carro, você não tá achando racha. Não, então, nesse dia foi fogo. Aí, tipo, eu fiquei sem carro. Aí eu comprei uma motinha pra mim, tá ligado? Pra não ficar nada. Aí, mano, eu comecei. Qual foi, truta? Ei, esse cara é mojão, mano. Vou falar igual São Paulo agora, tá ligado? Mojão.